Notícia da madrugada, uma mulher teve um surto e atacou um ônibus na zona oeste de São Paulo. Ela exigiu dinheiro do cobrador e ameaçou ainda em colocar fogo no ônibus com álcool. Passageiros ficaram em panque, imagine só, reportagem completa do balanço. O ônibus teve uma das janelas quebradas. No assoalho, os estilhaços de vidro e a pedra usada para o ataque. O coletivo faz a linha Largo da Pólvora, na região central, até o Jardim Maria Luíza, na zona oeste de São Paulo. Era por volta de 8 horas da noite quando a moradora de rua, de cerca de 60 anos, entrou neste ônibus aqui na zona oeste de São Paulo. Durante a viagem, ela teve um surto e ameaçou, com uma garrafa cheia de álcool, colocar fogo no coletivo, caso o cobrador não desse todo o dinheiro para ela. Inclusive, ela carregava uma pedra e com essa pedra ela quebrou uma das janelas aqui do veículo. Como a gente pode ver, os estilhaços aqui do vidro. Olha só como ficou a situação dessa janela. Todos ficaram muito assustados com essa situação, mas o motorista conseguiu parar o ônibus em uma praça onde tem uma base da Guarda Civil Metropolitana. Ele pediu ajuda aos guardas que entraram aqui no coletivo e conseguiram prender essa mulher. Ela foi trazida aqui para a delegacia no bairro de Pinheiros e o nome dela é Nina Briângela, tem cerca de 60 anos e segundo a GCM, ela apresenta problemas mentais. Nenhum passageiro ficou ferido. O motorista esteve na delegacia prestando depoimento e não quis gravar entrevista. Obrigado. E aí